A Prefeitura trabalhou duro no ano de 2015 e nós separamos cinco maiores ações que foram realizadas nesse ano. Confira agora no top 5 das ações da Prefeitura. Em quinto lugar, as ações de combate à dengue. Por causa do surto de dengue que aconteceu em todo o país, a Prefeitura intensificou as ações de combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Além de bater de porta em porta, várias campanhas de conscientização foram feitas. No quintal não deixa nada que possa acumular água da chuva, brinquedos, qualquer coisa. Nós não fazemos um trabalho do portão para fora, o nosso trabalho é do portão para dentro. Em quarto lugar, a reforma das UBSs. Pensando sempre na melhora da qualidade do atendimento nas UBSs, a Prefeitura reformou várias delas. Em terceiro lugar, o Congresso do Orçamento Participativo. Foi realizado também esse ano na cidade o Congresso do Orçamento Participativo. O intuito foi identificar o que precisa ser feito e ver qual a melhor forma de executar. Que a pessoa fique em casa e espera chegar a melhoramento no bairro, nunca, entendeu? Nunca melhora. O principal legado foi a transformação da cidade. Em segundo lugar, a reforma da ponte da Vila Ni. Atendendo ao pedido dos moradores da região da Vila Ni, a ponte que liga Guarulhos a São Paulo está sendo reformada. Em primeiro lugar, o Trevo de Bom Sucesso. A reformulação do Trevo de Bom Sucesso é a maior obra viária que está acontecendo na cidade. Nós estamos acompanhando passo a passo e mostrando para vocês o que já foi feito lá. Aqui serão construídos dois viadutos paralelos aos já existentes. A intenção é que o veículo que entre no Trevo de Bom Sucesso não pare. A Prefeitura de Guarulhos não para. Acompanhe todas as ações que são realizadas na cidade acessando o nosso site e curtindo a nossa página no Facebook. Acompanhe o nosso site e curtindo a nossa página no Facebook. Acompanhe o nosso site e粉mificada no Facebook. Acompanhe o nosso site e curtirá-lo.